Bem, vou dar só mais um exemplinho, vou fechar essas camadas aqui, ó, deletar, deletar, e essa camada aqui eu vou deixar vazia, tá? E eu vou dar um exemplo agora de montagem. Então, por exemplo, eu vou procurar um quadro famoso, eu já tenho alguns quadros famosos, mas eu vou pegar um bem simples aqui. Por exemplo, deixa eu pensar, do Ingler, Dominic Ingler, vou pegar essa imagem aqui, ah, é, ferramenta, tamanho, grande, essa é a imagem mesmo, copiei, colei, vou dar uma diminuída no tamanho dela, ah, é, que legal, aqui, ó, virar à esquerda, você rotaciona, ou à direita, para o outro lado, aqui você flipa ela na horizontal, e aqui na vertical, pode ser que sirva para alguma coisa isso, tá? Ah, eu não quero essa parte branca, eu quero o tamanho da imagem mesmo. Vem aqui, ó, nessa ferramenta aqui, a colheita, e diminui. Ele vai ganhar uma proporção igual, aperta Enter, ah lá, tem até uma bordinha, né, dois layers diferentes. Ah, muito bem, eu quero fazer uma montagem, vou procurar aqui, uma cara de Zelda. Zelda Mask, em inglês funciona melhor, cor transparente, vou pegar essa máscara aqui, copiei, ela está em um tamanho meio ruim, colei, eu vou diminuir, e vou pôr aqui na cabeça dela, certo? Se eu venho aqui na cabeça dela e clico duas vezes, aliás, clico com o botão com o dedo direito, né, ou com os dois dedos, eu posso juntar com a camada que eu quero, para ela ficar fixa. Então, ó, achatar imagem, ou mesclar para baixo. Então, ó, tá vendo que elas juntaram? Virou a mesma imagem agora, ó, tá? Ctrl Z, volta, volta tudo. Ah, eu não gostei desse fundo, eu quero outro fundo, vamos lá. Farinha mágica, aqui eu seleciono a tolerância, ó, deixar bem pequenininha para vocês verem a diferença. 5, e cliquei, ó, ele só seleciona essa parte, não adianta para a gente, tá? Vou dar um Ctrl Z. Ferramenta da varinha, vou deixar aqui 50. 50, ó, ela já vai selecionar mais coisas, ela demora um pouco às vezes, tá? Tcharam! Estou dando muito. É, às vezes ele dá uma travadinha, vou colocar aqui 100. Fiquei. Nossa, ele selecionou tudo, ele nem mostrou para a gente, de tão grande que ficou. Vou deixar em 30 mesmo. Olha lá, tá vendo? Tudo que tá com esses cisquinhos que se mexem, se eu apertar Delete, ele vai deixar branco, né, com o fundo de trás. Só que eu não quero isso. Ctrl D, some isso, tá? É, eu quero menos, eu quero, sei lá, 15. Ainda vai ser muito, ó. Tá pegando junto com a roupa, acho que tem que ser menos ainda. 10. Ah, quase. Hum. Talvez 12. E esses tem que ir testando, tá? Outra opção é essa ferramenta aqui da laço. Eu clico em laço, venho aqui em laço poligonal. E aí eu vou recortar o fundo dela, ó. É, o pixel sempre dá uns probleminhas, né? Eu crio uma outra imagem aqui, e se eu quiser deixar ela já na proporção certa, eu venho em Imagem, Rotation. E vou deixar ela em pé dessa vez, tá? É, vamos buscar de novo a imagem da, do Inkler. Colar aqui. E como eu tava dizendo, ferramenta de laço poligonal. Ó, se eu selecionar em volta dela, tem que ir com mais calma, tá, gente? Essa ferramenta aqui é muito chata. Eu vou selecionar só o fundo. Vou fingir que eu fiz certo aqui, tá? Não estou fazendo certo, estou fazendo rápido. Estou recortando o fundo. Muito interessante usar mouse, tá? Ó, se eu selecionar o fundo, e dei um delete ou um backspace, ó. Ela tirou o fundo, e eu posso colocar outro fundo atrás. Tudo bem? Bem, o importante pra gente aqui, é salvar. Então, ó, filé, file, salvar. Teste em JPEG, qualidade alta. Vou baixar. Vai salvar aí, passa a downloads de vocês, tá? Pronto. Eu aconselho vocês também a fazerem isso, ó. Salvar em PXD. Vocês vão ver a diferença agora, ó. Quer ver? Salvei em PXD. Por quê? Vamos supor que eu perca aqui, meus trabalhos. Eles vão ficar salvos aqui, tá vendo? Mas vamos supor que não mesmo. Você abriu em outro lugar, não tem mais. Se eu abrir o JPEG, ó, o teste JPEG, ele não vai abrir com as camadas selecionadas. Inclusive, tem um cadeado aqui, ó. Mesmo que eu desbloqueie ele, ó, a imagem tá unida. Certo? Agora. Abrir imagem. Eu vou pegar a em PXD. Ah lá. Tá separado também. Então, é legal salvar sempre as duas. Enfim, salvei. O que eu vou fazer agora? Eu vou no Classroom. na aula de artes. Isso aqui é uma sala inventada, tá? Pra fazer esse tutorial. Entro na atividade. E lá, provavelmente, vai ter lá. A descrição aqui. As instruções. As rubricas. Que é legal vocês verem. Se tiver, né? Se não tiver, tudo bem. E aí, aqui, provavelmente, vai ter um documento. Embaixo, ó. Adicionar ou criar. Eu salvei no meu computador. Então, arquivo do computador. Lá em Downloads. Vou selecionar as duas que eu quero. E fazer Upload. Pronto. Ah não, mas eu quero jogar elas no Drive. Né? Então, você teria que ter feito isso aqui, ó. No Drive. Ter criado uma pastinha aqui, talvez, ó. Trabalhos. Teste. E dentro dela, em Novo. Upload de arquivo. Selecionar as duas. Uma vez no Drive, é muito mais fácil. Olha lá. Quer ver? Anexar ou criar. Adicionar ou criar no Google Drive. Ó. Meu Drive. Trabalhos test. Então, aqui as imagens. Selecionei as duas. Adicionei. Perfeito. Certo? E é isso.